Às vezes eu me pergunto o que seria do meu canal se não fosse pessoas fazendo porra pela internet, cara. Não me entenda mal, isso é normal, eu faço, você faz, mas as coisas que eu conto aqui no canal, vocês já sabem que é no nível bem ladeira abaixo, esgotosfera, a maioria deles, a maioria deles. A história de hoje, senhoras e senhores, é da youtuber chamada Michelle Gracie, de apenas 22 anos, que tem um canal de maquiagem, cara, no YouTube. Tutorial de maquiagem. Pra quem não sabe, existe todo um universo, uma categoria aqui no YouTube de canais de maquiagem, onde a gente tem vários, guys. A gente tem muito youtuber de maquiagem, muitos, muito famosos, inclusive. Eu não acompanho a cena aqui do Brasil, então eu não posso dizer pra vocês se tem muitos youtubers de maquiagem gigantes aqui no YouTube Brasil, não sei. Mas lá fora, meu amigo, lá fora é uma apiração completa, tá ligado? Que cria um canal no YouTube focado em maquiagem pra tentar já ganhar kit com parcerias, tá ligado? Como meio que um sonho, sabe? É, por exemplo, como aqui no Brasil a gente criou um canal de games, inspirado, sei lá, no Monark, no Venom, sei lá. Alguma inspiração de games, tá ligado? Lá a galera pira muito também com esse lance de maquiagem, é outra categoria, é muito forte. Tanto que nos youtubers Rewind aparece muito, tá ligado, o canal de maquiagem nos youtubers Rewind. Então é muito forte isso lá. E hoje pra vocês eu vou contar a história, a pequena história do caso que aconteceu com a Michelle Gracie, é uma youtuber dos Estados Unidos, que, mano, vocês não vão acreditar. É porque é muito pra ser verdade, tá ligado? Pra quem não sabe, aqui no canal tem uma playlist onde eu conto vários casos de youtubers, várias histórias, uma mais bizarra que a outra. Eu vou deixar a playlist aqui em cima, clica e faz maratona aí no canal, pra você ficar mais ciente do que que se trata aqui, do que a gente conta aqui no canal, beleza? Michelle Gracie tem uma filha de atualmente 2 anos, de 2 pra 3 anos, tá ligado? E ela é uma youtuber, ela faz vídeos pro YouTube. Ela não era tão gigante assim, não tinha um canal com milhões de inscritos. Ela era uma youtuber pequena, que postava vídeos de maquiagem e tudo mais. Até que um belo dia, mano, a filhinha dela de 2 anos, basicamente estragou todas as suas maquiagens. Acho que 98%, tá ligado? Com o quê? A garota foi genial, mano, a garotinha. Ela pegou um produto de limpeza, aquele que você limpa móvel, tá ligado? Acho que é isso, acho que é isso, é isso por aí, esses produtos químicos de limpeza aí. E mano, passou nas maquiagens tudo, maquiagem edição limitada, maquiagem de não sei o que, Alien, que eles tem o nome lá de edição limitada. Maquiagem que nem tá à venda mais, tá ligado? Já tinha acabado. E essa mãe viu isso e ela pirou. Ela pirou de uma forma de que, mano, ela... A sua própria filha, até a mão dela ficar doendo, de tanto na filha, tá ligado? 2 anos, é isso. Não só isso, meus senhores, como ela, após fazer essa aberração, ela gravou um vídeo após isso e dava pra ouvir a criança chorando no fundo, tá ligado? E ela fez um jump cut, ah, deve ter ido lá acalmar a criança e voltar a gravar, tá ligado? Minha mão sobe, porque eu só peguei a maluca dela, não literalmente. Então ela fez um vídeo boladona, tá ligado? Explicando que tava revoltada, que ela foi de propósito, como que ela achou um produto de limpeza e passou nas minhas maquiagens de edição de colecionador. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, a internet ficou revoltada e com razão com essa mulher, velho. E com razão demais. Mano, 2 anos... Mano, eu apanhava na infância, mas com 2 anos, meu Deus, velho. Mas, Léo, beleza, o que que ela pretendia em fazer esse vídeo, mano? Era um desabafo? O que é o quê? Então, guys, eu duvido muito. Tem todo um contexto que eu preciso contar pra vocês agora, que é o seguinte. Jeffrey Starr é um cara bem famoso, é um maquiador barra cantor, tem uns 34 anos de idade. E ele é bem famoso, tá? Bem influente nas redes sociais, trabalha com maquiagem e tudo mais. As maquiagens dele são muito famosas e etc. E ele, o que que esse cara faz? Ele dá, ele doa, presenteia pessoas que perderam seus kits de maquiagem acidentalmente, tá ligado? Um cachorro estragou, uma criança estragou sem querer, tá ligado? Então ele vai, ele lê a história, o depoimento da pessoa e manda um kit totalmente de graça pra pessoa, tá ligado? Pode ser que ela, né, tenha pensado nisso na hora de gravar esse vídeo. Nossa, a galera da internet tá especulando isso, tá ligado? Que ela tentou ali, tá ligado? Pra tentar uma, um kitzinho de graça. Não sabemos ao certo, né? Uma boa teoria, inclusive. E o Jeffrey, ele ficou sabendo da situação da Michelle. E aí, tem esse print aqui pra gente ler, que é o seguinte, ó. Minha filha de 3 anos, ó, e tem um depoimento de um cara contando que a filha dele de 3 anos fez isso com as maquiagens dele, tá ligado? Que eu não sei se é do Jeffrey, a edição, não sei. Só que o cara conta ali, e adivinha o que que eu fiz? Eu não gritei, eu não bati nela, eu não fiz nada. Eu apenas conversei com ela, ela pediu desculpas e me ajudou a limpar a bagunça. Aí, o Jeffrey retuitou, dizendo... Como você tá? Por favor, me mande uma DM com o seu endereço para que eu possa enviá-lo uma nova palheta, né, de maquiagem. Eu vou te enviar ali de boa, eu espero que você goste. Olha isso, tá ligado? É isso. Então, ele obviamente, né, por isso que tem tanto de RT e like, a galera já associou uma coisa à outra nos próprios comentários dessa postagem. Tem a galera marcando a Michelle, tá ligado? Falando, né, é assim que se faz, que não sei o que, tá ligado? Porque, cara, foi ridículo. Foi ridículo o que essa menina fez. Pois é, guys, horas depois, dias depois, na verdade, ela sumiu da internet. Deletou todos os vídeos do canal, ou privou, não sabemos. E sumiu do Twitter, sumiu de tudo, tá ligado? Mas antes, ela tinha feito um pedido de desculpas no Twitter. A galera também conseguiu resgatar esse tweet que foi deletado posteriormente porque... não sei. Abre aspas. O que eu fiz nunca deve ser feito. Agi pela emoção e não pensei. Sinto muito sobre como tudo isso se desenrolou. Sou uma mãe jovem e longe de ser perfeita, mas sou boa mãe. Depois ela apagou a postagem. Mas ser boa mãe, assim, né, tem controvérsias se você é ou não uma boa mãe, né? Até porque, se você é uma mãe que é um filho de dois anos de idade, não sei se pode entrar na categoria exata de boa mãe, mas tudo bem. Não, não tá tudo bem, na real. Inclusive, guys, tem uma petição pra tirar ela do YouTube, pra tirar o canal dela do YouTube. É uma petição que tá pequena ainda, mas tá crescendo já. E é essa aqui. E, enfim, a galera tá bem revoltada com ela e quer tirar ela da plataforma de vídeos YouTube, cara. Que bizarro, mano. Eu, quando criança, cara, eu apoiei muito. Eu acho que muitos de vocês também levaram umas palmadas da mãe quando era jovem, certo? Não nessa idade aqui, pelo amor de Deus. Eu sinto que, eu sinto não, eu tenho certeza que não foram as palmadas que me educaram. Não foram elas que formaram o meu caráter. Até porque eu conheço pessoas que tomaram muitas palmadas da mãe. É um completo mau caráter. Mas, então, eu acho que não funciona. Bater não adianta, tá ligado? Tudo tem que ser na base do diálogo, tá ligado? A criança só vai ter medo, tá ligado? De fazer tal A, sabe? Quando ela tiver uma idade suficiente pra não temer mais, ela vai fazer, tá ligado? Tudo que prende essa pessoa de não fazer o que ela já quer fazer é o medo. Quando ela chegar numa idade que ela já não vai ter mais medo de apanhar da mãe, né? Por exemplo. Ela vai fazer, entendeu? Vai muito da índole da pessoa também, eu acredito, cara. Mas é só minha opinião, tá? Você pode comentar aqui o que você acha sobre tudo isso. Minha experiência pessoal, cara. Eu posso afirmar pra você com 100% de certeza que as palmadas que eu levei da minha mãe não moldaram de forma alguma o meu caráter, cara. Mas deixa sua opinião aqui nos comentários. Essa foi a breve história de Michelle Gracie. Cara, é bizarro, hein, mano? Meu Deus do céu, cara. Como que pode, né, velho? Por maquiagem, por qualquer coisa, mano. Não justifica. Nada justifica, tá ligado? Guys, assiste esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Deixa o like. Se inscreve no canal nosso jogo aqui de paraquedas. E nós nos vemos no próximo vídeo.